A esquerda, ela não tem limites. O negócio é tão bizarro que às vezes até nós que estamos dentro da política, a gente fica surpreso. Não é à toa que tem aquela máxima, né? Petista quando não tá roubando, tá mentindo. Dá uma olhada aí nesse vídeo do Haddad com a Janja que eles fizeram em colab, mas a vergonha foi tão grande que eles tiveram até que deletar o vídeo. Não tá mais disponível lá no Instagram deles, mas dá uma olhada porque vale a pena. Bom dia, gente. Tudo bem? Olha só. 10h30 da manhã, quarta-feira. E o presidente Lula também teve a sua vitória ontem. Muito importante, muito importante. O presidente Lula tinha feito uma manifestação pública de que a carne tinha que estar na cesta básica. Eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação, Silvana. É o seguinte, você tem, sabe, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o importozinho. Porque, afinal de contas, o acesso à proteína limão tem que ser garantido a todos os brasileiros. Então, o Congresso também, por acordo de liderança, né? Então, foram todos os partidos. Mesmo o PL que votou contra a reforma tributária, vamos dizer, eles têm feito uma campanha contra a reforma tributária. Nós conseguimos vencer a oposição e colocamos a carne na cesta base. Porque a gente sabe que muita gente pode dar uma carnezinha também pro seu pet, né? Claro! Pois bem, eles falaram isso daí depois do Lula ter dito que ele queria taxar a carne. Depois do PL ter destacado o texto da reforma tributária que trata justamente da carne, do sal, do queijo. Deputado, já na reta final da votação desse projeto, ainda mais um destaque. Deputado Altineu Cortes. Presidente, eu quero dar os parabéns a essa valorosa bancada do PL. Esse é o da carne? Além de outros deputados que desde o início estavam apoiando a inclusão das proteínas, queijos, desse destaque 766, que com esse trabalho que a oposição fez em favor de zerar os impostos, o povo brasileiro vai poder ter proteína mais barata na sua mesa. E a gente está muito feliz e a gente vota favorável a esse destaque. Uma emenda que foi feita pelos deputados Rodolfo Nogueira, do PL, e o Evair de Mello, também do PL. Só que a esquerda, quando ela vê que ela vai ser voto vencido e trata-se de uma medida impopular, aí eles tentam dizer que não, desde o começo a gente não queria mais imposto pra carne, a gente tem pena do pobre. Então, se lixando pro pobre. Mas é por essas e outras que o dólar está a 6. O dólar, ele só mede o nível de confiança no governo. Aí vem um sujeito, né, que não dá nem pra comparar com o Paulo Guedes, atual ministro da Economia, senhor Fernando Radad, junto com esta senhora, que disse por ocasião da taxação das blusinhas que o imposto era só pra empresa e que não chegaria ao consumidor. Uma sensacional gênia, gênia, Janja da Senhora, gênia. Seria melhor se ficasse só viajando, gastando nosso dinheiro lá fora. E somado a isso, você tem um presidente que está gastando igual a pandemia, só que sem pandemia. É claro que vai dar problema. O Brasil vai sair dessa. Mas ainda vai demorar um pouquinho, a gente ainda vai sofrer um pouquinho, até as pessoas aprenderem que não existe picanha e nem cervejinha de graça. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrastinho. E nós vamos comer uma facheta e picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. E agora você está prometendo picanha e cerveja. Só não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.